A integração entre sistemas locais e a rede nacional de dados do SUS foi restabelecida na última sexta-feira de acordo com o Ministério da Saúde. As informações de estados e municípios estão retornando gradualmente às plataformas nacionais e já podem ser acessadas por todos os usuários. Segundo o Ministério, o período de instabilidade nos sistemas não interferiu na vigilância epidemiológica de doenças respiratórias, incluindo a Covid-19.